Lembra dos momentos que passamos juntos Eu lembro muito bem Agora eu fiz as malas Eu fui embora e você nem ligou Eu sei o motivo de você nem fim Correndo feito louco atrás de mim Sabe que tem outra tinha a esperar Mas também sei Se pedir pra voltar não vou Sofrer demais chorando por amor Você nem fez questão, me deixou Mas eu vou lembrar pra sempre Vou pedir pro tempo Fazer um replay de tudo o que aconteceu E deixar rolar Ver o que vai dar Se gosta de mim Tentar me reconquistar Vou lembrar pra sempre Vou pedir pro tempo Fazer um replay de tudo o que aconteceu E deixar rolar Ver o que vai dar Se gosta de mim Tentar me reconquistar Lembra dos momentos que passamos juntos Eu lembro muito bem Agora eu fiz as malas Se eu fui embora Eu fui embora e você nem ligou Eu sei o motivo de você nem fim Correndo feito louco atrás de mim Sabe que tem outra a te esperar Mas também sei Se pedir pra voltar não vou Sofrer demais chorando por amor Você nem fez questão, me deixou Mas eu vou lembrar pra sempre Vou pedir pro tempo Fazer um replay de tudo o que aconteceu E deixar rolar Ver o que vai dar Se gosta de mim Tentar me reconquistar Vou lembrar pra sempre Sempre vou pedir pro tempo Fazer um replay de tudo o que aconteceu E deixar rolar Ver o que vai dar Se gosta de mim Tentar me reconquistar